Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Essa aqui é a minha base glicerinada feita com gordura vegetal. Deixa eu mostrar a gente a transparência dela para vocês. Para ver assim tudo em bloco, parece que ela não ficou transparente, mas ela ficou super transparente essa base. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês a transparência dela. Teve até um comentário de uma pessoa pedindo para me fazer uma outra base, usando a gordura vegetal para que a base ficasse mais transparente, mas eu acredito que não precisa de uma base transparente, mais transparente do que essa aqui não. Se você quer uma base mais transparente do que essa aqui, é só você acrescentar um pouquinho a mais de hipoclorito de sódio na sua base ou de água sanitária. Então, aqui eu peguei 400 gramas da minha base glicerinada feita com gordura vegetal e peguei 50 gramas da base glicerinada branca com diócido de titânio. Eu já tenho no canal também ensinando vocês a transformar essa base glicerinada transparente em base glicerinada branca. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela fica super dura, gente, muito dura mesmo essa base. Então, eu vou colocar aqui para dissolver, então 400 gramas de base glicerinada transparente e 50 gramas de base glicerinada branca. Vou colocar aqui em banho-maria e hoje eu vou estar fazendo para vocês um sabonete de arroz, um sabonete branqueador, um sabonete tira manchas para você estar lavando o seu rosto, tirando as manchas do seu rosto e também estar tirando as manchas de suas mãos. É um sabonete muito fácil de estar fazendo e fica maravilhoso mesmo. Então, eu vou deixar aqui, ó, terminar de dissolver a minha base glicerinada e já volto com vocês. Ela dissolve muito rápido mesmo. Gente, olha, agora que a minha base, ela já dissolveu completamente, como vocês podem ver, ela ficou toda branquinha. Agora, eu vou acrescentar aqui, quatro colheres de leite. Quatro colheres de leite. Vou misturar. Vou acrescentar duas colheres de arroz batido no liquidificador. Uma, duas colheres. Esse arroz aqui, eu peguei e coloquei no liquidificador e bati, sem estar molhando o arroz. Vou misturar também. E vou acrescentar também uma colher de manzina. Isso mesmo, a manzina também, ela ajuda a tirar manchas. Uma colher bem cheia de manzina. E vou misturar tudo aqui. Gente, esse sabonete aqui, ó, ele é um ótimo tira manchas. Ele fica muito bom mesmo. E olha como é fácil estar fazendo ele também. Se você não tem a base glicerinada, você pode estar usando o sabonete glicerinado do mercado ou qualquer um outro sabonete. Se você for usar sabonete, você usa 150 ml para você estar dissolvindo o seu sabonete ou seu sabão glicerinado. Então, agora já está pronto. Se você quiser, você pode estar acrescentando essência no seu sabão. Eu vou acrescentar 30 ml da minha água de sálvia. Que é muito bom para a pele. É muito bom para o rosto. É um tônico maravilhoso. Vou misturar aqui também. A minha água de sálvia. Vou misturar aqui, ó, bastante. E vou colocar aqui nas forminhas. Como vocês podem ver, rende muito mesmo esses sabonetes. Gente, e ele fica melhor do que qualquer sabonete tira manchas que você compra no mercado. Como vocês podem ver, rendeu bastante. O meu sabonete tira manchas. Assim que ele endurecer, eu volto mostrando para vocês o resultado dessa maravilha. Aqui estou de volta com vocês com os meus maravilhosos sabões tira manchas. Olha, então vamos tirar aqui das forminhas. Gente, olha, ficaram muito lindos mesmo esses sabonetes. Lindos, maravilhosos. Então, se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. E eu quero pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Vamos aproveitar, vamos fazer o teste da espuma. Vamos ver se está espumando mesmo esses sabonetes aqui. Gente, olha, deixa eu mostrar para vocês. Se está duro esses sabonetes. Olha, super duro. Feito com a base glicerinada. E olha como é que está duro esses sabonetes. Ficaram perfeitos mesmo. Então, vamos, vou pegar aqui, ó. Esse aqui pequenininho, para mim estar fazendo o teste da espuma com vocês. Vamos ver se está espumando mesmo esses sabonetes. Gente, olha a maravilha. Olha quanta espuma que está fazendo. Olha... Ou não? E olha... Ou não? A CIDADE NO BRASIL